Olá trilheiros, tudo bom? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre direito internacional e a gente vai falar sobre direito internacional privado, sobre as regras de competência do juiz brasileiro no direito internacional privado e sobre os elementos de conexão. Vamos lá? Então, a regra geral a respeito da competência do juiz brasileiro é que ela é concorrente ou relativa em relação à competência do juiz estrangeiro. Isso significa que a parte pode ajuizar a ação tanto no Brasil quanto no exterior, é a parte quem decide e essa regra também permite a eleição de foro. A eleição de foro é que a parte pode estabelecer contratualmente onde será ajuizada a ação em caso de conflito a respeito do contrato, ok? Mas é claro que como toda boa regra, essa também tem exceções e as exceções estão previstas no artigo 89 do CPC, que determina que a competência do juiz brasileiro em caso dessas duas hipóteses que eu vou falar para vocês é absoluta, é exclusiva, ou seja, as ações judiciais envolvendo essas duas hipóteses somente podem ser ajuizadas no Brasil, porque a competência do juiz brasileiro é absoluta, é exclusiva. E quais são essas hipóteses? A primeira hipótese são ações judiciais envolvendo imóveis situados no Brasil, ações judiciais envolvendo bens imóveis situados no Brasil. E a segunda hipótese são ações judiciais envolvendo inventário e partilha de bens móveis ou imóveis situados no Brasil, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre elementos de conexão. Os elementos de conexão, eles são temas do direito civil que indicam que se a lei é aplicável ao caso concreto deve ser a lei estrangeira ou a lei brasileira, ou seja, os elementos de conexão, eles indicam o direito material aplicável ao caso concreto, ok? Ao todo, são cinco elementos de conexão e eles estão previstos na Líndib, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, nos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Líndib. Essa lei é muito importante para a sua prova e eu recomendo que vocês deem uma olhadinha especialmente nesses artigos. Aqui nessa aula de hoje a gente vai estudar com mais detalhes a respeito de dois elementos de conexão que eu vou falar para vocês que eu acredito que tem mais chance de cair na sua prova. O primeiro deles está previsto no artigo 7º da Líndib e ele diz respeito ao direito de família, a capacidade civil e a personalidade. Em ações judiciais envolvendo esses temas, a lei aplicável é a lei do domicílio da pessoa, é a lei de onde a pessoa mora, ou seja, numa ação de alimentos em que o pai mora no Canadá e a mãe mora com os filhos no Brasil, a lei aplicável a essa ação judicial tem que ser a lei brasileira, deve ser a lei brasileira. Essa ação pode ser ajuizada tanto no Canadá como no Brasil, tanto faz, fica a critério da parte, mas a lei aplicada deve ser a lei brasileira, que é a lei do domicílio das partes, que é a lei do domicílio da parte autora, que são as crianças, são os filhos representados pela mãe, ok? Agora vamos passar para o outro elemento de conexão que está previsto no artigo 9º da Líndib. Em ações judiciais relativas a obrigações, contratos e testamentos, a lei aplicável ao caso é a lei do local da celebração, é a lei do local onde o contrato foi assinado, onde o contrato foi celebrado, ou seja, se um determinado contrato foi celebrado na Nova Zelândia, a lei aplicável é a lei da Nova Zelândia, a ação pode ser ajuizada no Brasil, por exemplo, mas a lei aplicável vai ser a lei da Nova Zelândia. Mas atenção, existem os contratos entre ausentes, nos contratos entre ausentes, a lei aplicável é a lei do domicílio do proponente, que é aquele que oferece o bem ou serviço. Então, por exemplo, nos contratos eletrônicos, que de modo geral são contratos entre ausentes, já que a manifestação de vontade ela não é imediata, a lei aplicável é a lei do domicílio do proponente. Se eu compro uma roupa pela internet de uma empresa que é sediada na China, a lei aplicável vai ser a lei chinesa, caso tenha algum problema nessa compra e eu resolva entrar com uma aprovação judicial contra essa empresa, ok? Outra dica importante que vocês devem prestar bastante atenção é não confundir inventário com testamento. Inventário é o processo judicial e testamento é o direito material. Inventário, como a gente viu lá nas regras de competência do juiz brasileiro, é de competência do juiz brasileiro. O processo de inventário só pode ser ajuizado no Brasil e é de competência do juiz brasileiro. Mas se houver um testamento que foi assinado em outro país, a lei aplicável vai ser a lei desse outro país. Portanto, é possível um processo de inventário que corre no Brasil ter uma lei de outro país aplicável, ok? Essas foram as dicas de hoje sobre direito internacional privado. Eu espero que tenha ajudado vocês e bons estudos!